Olá, a Casa das Rosas é um museu dedicado à obra do poeta Haroldo de Campos. Em nossa mini-bio, vamos conversar sobre sua vida e obra, no mês do seu nascimento e morte. Eu sou Alexandra Batista, educadora da Casa das Rosas. Haroldo Eurico Brown de Campos, mais conhecido como Haroldo de Campos. Foi poeta, ensaísta, tradutor, crítico literário e professor. Nasceu na cidade de São Paulo em 19 de nove de 1929. De família paulistana, quatrocentona, bisavô irlandês e bisavó baiana. Haroldo estudou no Colégio São Bento de 1942 até 1947. Lá, aprendeu vários idiomas, dentre eles o inglês, francês, espanhol, latim até o grego. Quando criança, gostava de escrever contos. Contou o irmão e parceiro literário Augusto de Campos. Em sua mocidade, decidiu estudar Direito, na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. Lá graduou-se. Em 1972, fez seu doutorado em Letras, também pela USP. Haroldo viajou vários países. Conheceu artistas, poetas, escritores, pintores e isso influenciou muito em sua escrita. Foi um dos fundadores do movimento concretista no Brasil. Junto com seu irmão Augusto de Campos e seu amigo Décio Pignatari. Juntos também, publicaram a revista Noigandres, em 1952. Haroldo, ao longo da sua carreira, publicou vários livros. O Alto do Possesso, Morfologia do Macunaíma, Crisantempo, Galáxia, dentre outros. Haroldo também foi professor na PUC São Paulo, bem como na Universidade do Texas e na Universidade de Yale. Ganhou prêmios e homenagens fora e dentro do país. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Montreal, no Canadá, em 1996. Haroldo foi casado com Carmen de Arruda Campos, com quem teve seu único filho, o Ivan Campos. Como todo e bom escritor, Haroldo era gateiro. Tinha uma gatinha chamada Lady B. Fez até um poema para ela, que eu vou ler para vocês agora. A gata Lady B. Felina, mente, finge morder minha mão com dentes de fina agulha. Mas, lânguida, alambe com sua cálida língua, avessa, pétala rosa-choque e pedra-pomes. Aroldo de Campos faleceu em 16 de agosto de 2003, três dias antes de seu aniversário. Desde 2004, seu vasto acervo e obras estão abrigados na Casa das Rosas. A partir desse período, a Casa das Rosas passou a se chamar Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos, de poesia e literatura. Quer conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do Haroldo de Campos? Então, acesse e visite nosso site. Obrigada a todos e a todas. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!